Voltamos. 7 horas e 41 minutos, o Tribunal de Justiça do Paraná fez uma proposta que pode custar milhões de reais aos cofres públicos. O TJ pede a criação de 10 vagas para desembargadores e outras 60 para assessores. O impacto econômico pode chegar a 4 milhões e 200 mil reais por ano. Esse valor só para pagar os salários dos 10 novos desembargadores. As contratações estão sendo propostas pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Segundo o Tribunal de Justiça, a contratação de 10 novos desembargadores serviria para preencher cargos que já foram criados por lei há algum tempo e que ainda estão vagos. Essa ampliação ainda seria necessária para dar mais celeridade e qualidade no serviço do judiciário. Hoje, o salário inicial de um desembargador no Paraná é de 35 mil reais, sem contar os benefícios. Junto com essa proposta, o Tribunal de Justiça também avalia criar 60 novos cargos comissionados. Propostas que vão contra entidades como a Associação dos Magistrados e a OAB, que pedem mais investimentos e mais contratações nas comarcas do Paraná, as cidades do interior onde faltam servidores e juízes de primeiro grau. Muitas e muitas comarcas não têm estrutura suficiente para atender a demanda local. E isso vai sempre bater lá do tribunal. Então, o que queremos dizer de uma forma bem clara e objetiva? O TJ do Paraná está tendo uma grande oportunidade de fazer toda uma revisão. E não se trata apenas de aumentar despesas, porque o orçamento já é garantido. A questão é a eficiência, os critérios e a transparência nesse processo. A proposta precisa ser aprovada pelo TJ Paraná e encaminhada para a Assembleia Legislativa. Na Alep, o texto deve passar pelas comissões e votação no plenário. Só depois disso, vai para a sanção do governador. Esse é assunto claro para o nosso comentarista, Mark Souza, que volta a falar de Ponta Grossa. Boa noite, Mark. O Tribunal de Justiça pode até criar novos cargos, mas é preciso eficiência e transparência, né? Oi, escola. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Enquanto na iniciativa privada, nas empresas, a lógica sempre é fazer mais com menos, o serviço público é ao contrário. Sempre que podem, eles criam novos cargos e novos gastos para nós, pagadores de impostos bancários. Será que o Paraná precisa mesmo de novos desembargadores e mais 60 novos cargos para atender esses desembargadores? A conta, como vimos na reportagem da Beatriz Freire, vai ser de mais de 4 milhões de reais por ano. Aí, algum burocrata vai vir dizer que isso é mesmo necessário, ele trabalha alguns números e quer nos convencer disso. Vá lá, o judiciário precisa de mais dinheiro? Vamos investir, então. Mas há outras demandas mais urgentes. Vimos também aí na reportagem, há comarcas do judiciário no interior do Estado que não têm infraestrutura adequada. Há juízes de primeira instância que não conseguem trabalhar direito porque não têm condições de trabalho. Então, o que é mais importante? Criar novos cargos de desembargadores ou fazer com que a população seja melhor atendida lá nas cidades? Essa tem que ser a lógica do poder público. Enxugar, cortar gastos, otimizar processos. E quando tiver que investir, investir onde realmente precisa. Eu deixo aqui essa reflexão para o nosso telespectador escola. Onde aplicar? Nos desembargadores ou nas comarcas do interior? Está aí a opinião do Mike, vou pedir para ele ficar atento ainda porque eu quero mostrar...